Muita gente pergunta por que eu me oponho a Moro, por que eu não apoio Moro, por que eu critico o ex-juiz Sérgio Moro, já que eu, assim como provavelmente você, apoiou tanto uma das principais figuras da Lava Jato, quanto todo esse processo. A nossa esperança era pela limpeza do país, num primeiro movimento que efetivamente investigou e puniu políticos e empresários corruptos que efetivamente saquearam o Brasil no maior esquema de corrupção da história. Então por que eu seria contra hoje? Porque eu acredito que Moro traiu esse movimento. Moro tentou capitalizar politicamente em cima da Lava Jato para um projeto pessoal de poder. E nesse processo ele acabou acelerando o final da Lava Jato, a soltura de Lula e todos os outros corruptos presos. Número dois, ele enfraqueceu o governo que ele mesmo integrava, com o objetivo de alguma forma se beneficiar, enfraquecendo o projeto conservador que foi eleito democraticamente em 2018, e o mais sério de tudo, ele participou do processo de criminalização da direita brasileira e a perseguição dos seus integrantes que ainda está em curso. Para entender tudo isso, se você acha que eu estou exagerando, vamos ver. Por que eu cheguei a essa conclusão, vou apresentar uma série de materiais e uma linha de raciocínio e depois você tire a sua conclusão. Mas para começar essa conversa, vamos ouvir o áudio de uma confissão do deputado do então PSL, Nereu Crispim, ligado ao presidente do partido, Luciano Bivar, que mostra como o Luciano Bivar, junto com uma série de outros aliados, e eu acredito, Sérgio Moro, produziram aí essa perseguição em benefício próprio. Vamos ouvir esse áudio espetacular aí do Nereu Crispim, que de forma impressionante teve quase nenhuma repercussão na grande imprensa nacional. E virando a página, um outro destaque, um outro assunto importante dessa segunda-feira, é o seguinte, o deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, denunciou em conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que havia uma conspiração dentro do PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, para monopolizar o dinheiro do fundo partidário, que segundo ele, gira em torno de 200 milhões de reais. Para Crispim, a única maneira de ter acesso ilimitado ao dinheiro seria com a queda de Bolsonaro da presidência. Na sequência, nós vamos inclusive entrevistar o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele vai nos dar todos os detalhes sobre esse caso. Agora a gente exibe aqui um texto, justamente dessa conversa que eu mencionei, entre o Oswaldo Eustáquio e o deputado Nereu Crispim. Acompanhe. Eu vou dar um depoimento e vou falar a verdade, que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar, para tentar acumular um grupo de deputados, que estavam a favor do presidente da República, com o único interesse de manter o monopólio do PSL. O monopólio financeiro, né? O monopólio financeiro, exatamente. Por causa dessa eleição de 20... O crime está em curso, então... É, o crime está em curso. O crime está em curso na minha denúncia, exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar para STF, eles me atendem lá, por causa que eu já fiz essas denúncias, eles têm conhecimento. Eu liguei para lá, agora eles me retornaram da ligação, por causa da... Como prioridade do seu deputado federal, eles me ligaram. Tudo bem, mas aí você tem que entender o seguinte, a minha prisão e da Sara, que são essas prisões ilegais aí, elas são o início que é o novo laranjal do PSL. Exatamente, por isso que eu linkei tudo. Por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Que foi o que ele estava tentando fazer, mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram dois pontos que estavam tentando criticar o presidente, tanto o Bivar e tanto os milínicos que estão lá do lado da FISA. Tá, mas escute, você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro. Eu tenho o áudio dele pedindo para me assinar, aquele. Já está lá no STF. Há então um trecho da conversa entre Nereu Crispim e o jornalista Oswaldo Eustáquio e um outro material que foi divulgado justamente nessa reportagem elaborada pelo Oswaldo Eustáquio foi um print de uma conversa tida no grupo chamado de PSL Raiz. E em uma das mensagens, o deputado Luciano Bivar dizia que ele perguntava se havia como o PSL pedir a prisão da deputada Bia Kicis e também da ativista Sara Giromini. Não consigo ler aqui pela distância exatamente que está na mensagem, mas esse é o teor. Era um pedido do Bivar para que fosse estimulada junto ao Supremo Tribunal Federal a prisão da deputada Bia Kicis e também a prisão da Sara Winter. Veja a gravidade, isso não teve repercussão. Isso sozinho já deveria ser motivo para o encerramento desse inquérito, a anulação dessas provas, porque o Nereu Crispim é um dos principais integrantes do grupo de testemunhas que instrumentalizou esse inquérito. Está aqui no documento oficial da decisão que levou buscas e apreensões a uma série de ações contra apoiadores do presidente. Está lá, né? Nereu Crispim, Alexandre Frota e Joyce Hasselman, que nós já vamos entrar aqui nessa questão da Joyce em seguida. E onde vêm as digitais do Sérgio Moro. Para entender essa questão, a gente tem que voltar lá para outubro de 2019. Esse áudio foi em novembro de 2020. Então, vamos colocar aqui na linha do tempo. Novembro de 2020, a gente tem o Nereu Crispim fazendo uma confissão sobre a dimensão política, a instrumentalização política desses processos, que ele participou a mando do Luciano Bivar. Em maio, nós tivemos aquela onda de buscas e apreensões, censuras e algumas medidas contra parlamentares do PSL. Em outubro do ano anterior, outubro de 2019, foi onde a treta começou. Foi onde o Luciano Bivar, que presidia um partido nanico, não quis dar mais poder do partido ao presidente. Não podemos esquecer, né? O PSL era um partido de um deputado. Com o movimento liderado por Bolsonaro, ele virou a maior bancada da Câmara. E, aparentemente, o Bivar não queria abrir mão, como o próprio Nereu Crispim colocou, do controle dos recursos do partido. E isso gerou uma briga, que, então, fez um racha dentro do partido. Esse deputado foi para o lado do Bivar, assim como a deputada Joyce Hasselman, que vem a ser uma deputada muito próxima a Sérgio Moro. Ela escreveu a biografia do Moro, na verdade, o Ghostwriter escreveu, mas, enfim, oficialmente foi ela. E ela seguiu apoiando tanto o Bivar quanto o Moro. E o Moro acaba saindo do governo em abril de 2020. Ou seja, na esteira dessa briga, o Moro continuou no governo por um bom tempo e saiu em abril de 2020. Veja, um mês depois, saem aquelas buscas e apreensões, aquelas decisões que, basicamente, dinamitaram boa parte da base do presidente. Foi isso que acabou acontecendo. Não é, no mínimo, curioso que isso acabe acontecendo logo após a saída de Moro, mas é bem mais do que isso. Não é só curioso. O que tem a ver Moro com essa questão das investigações? Tem uma coisa aqui que pouca gente se deu conta. Quem levou o delegado Disney Rossetti para a Polícia Federal, e era número dois da Polícia Federal, foi exatamente Moro. Com a saída de Moro do governo e aquelas acusações bombásticas de que Bolsonaro estaria interferindo na PF, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou, impediu a posse do Ramagem, que seria o nome de confiança do Bolsonaro. E na mesma esteira colocou o Disney Rossetti, aliado de Moro, ligado ao PSDB de São Paulo, ele era já o número dois, na direção da PF. E o próprio Moro disse numa entrevista que apoiava o Disney Rossetti como diretor da PF. E nessa mesma esteira, então Alexandre de Moraes determinou que os delegados que já atuavam naquele inquérito mantivessem as suas posições. Ou seja, não só o próprio Alexandre de Moraes foi indicado diretamente para conduzir o inquérito das fake news, ainda por Toffoli em 2019, como ele manteve certos delegados utilizando a desculpa que Bolsonaro estava tentando intervir nessas investigações e em outras investigações, intervindo na PF como um todo. Ou seja, a postura de Moro foi determinante para a continuidade dessas investigações. Inclusive, hoje, o Disney Rossetti é assessor especial de segurança do TSE e foi eleito aqui para a Comissão de Segurança Cibernética do TSE, que supostamente vai, entre aspas, combater fake news e defender o tribunal sob presidência do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso foi provocado pela saída de Sérgio Moro. Agora, logo após a saída de Moro, a gente teve a deputada Joyce Hasselman fazendo uma campanha pela renúncia de Bolsonaro. Renúncia de Bolsonaro traia estabilidade. Ela deu uma entrevista longa na CNN. O plano era Moro dinamitar Bolsonaro para que ele caísse e assim nós tivéssemos novas eleições em algum tempo. Por quê? Porque naquela mesma época havia o processo do TSE em curso lá das fake news, que Bolsonaro só teria sido eleito por uma série de fake news propagada pelos WhatsApps. Vocês lembram disso? Então haveria a possibilidade ou de derrubar a chapa via TSE ou de uma renúncia que deixaria o vice bastante fragilizado que poderia ser derrubado e a gente teria uma eleição. Porque se a chapa cai nos primeiros dois anos nós temos que ter novas eleições. E este era o objetivo do movimento que acabou não dando certo porque o presidente resistiu. nós tivemos na semana passada a PF concluindo que não houve interferência na Polícia Federal e aquela prova bombástica aquela prova irrefutável que Moro se referiu na sua coletiva de saída não apareceu. Na verdade quando questionado pela PF no âmbito desse inquérito se ele tinha recebido o ar do presidente por interferir em algum processo alguma investigação ou viu alguma coisa desse gênero acontecendo ele disse que não. Essa é a declaração oficial de Moro nesta investigação. E não podemos esquecer que no âmbito daquela investigação o ministro Celso de Mello abriu aquela reunião onde Moro disse que tinha uma prova cabal que acabou produzindo mais uma crise entre o governo e o Supremo uma série de ministros tendo que deixar o cargo como pré-ministro da educação e isso escalou a crise e aumentou a fragilidade do governo e aproximou o governo do Centrão buscando a sua própria sobrevivência. Tudo isso foi provocado pelo Sérgio Moro. Em relação a deputada Joyce Hasselman alguns meses depois veio uma bomba a demonstração segundo uma matéria da Record de um gabinete de ódio montado pela própria deputada. Vamos ouvir um pouquinho essa matéria aqui, não toda essa matéria mas um pouco dessa matéria do Jornal da Record. ...das investigações das fake news Joyce Hasselman tem um gabinete do ódio próprio. Trocas de mensagens entre ela e assessores mostram detalhes de como a deputada federal do PSL age contra adversários políticos. Até números falsos de CPF foram criados para fazer ataques na internet. A reportagem é de Tiago Nolasco. Em abril o portal R7 teve acesso a um áudio que indicava que a deputada Joyce Hasselman do PSL de São Paulo utilizava perfis falsos nas redes sociais. Ouça novamente. Eu acabei de chegar em São Paulo cheguei há pouco para umas entrevistas mas podia falar com a turma para fazer para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter especialmente Instagram porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim entendeu? Na época a parlamentar deu a seguinte explicação. Não há absolutamente nada de legal ou imoral nesse áudio em nenhum momento em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto. Agora o Jornal da Record vai mostrar que a deputada uma das principais defensoras da CPI das fake news montou uma estrutura para atacar adversários com o uso do dinheiro público iremos revelar também quem é a turma de Joyce Hasselman a turma são os assessores parlamentares da deputada que eram obrigados a criar perfis falsos e atuar nas redes sociais para defender a deputada e atacar adversários numa mensagem de áudio Joyce ordena ataques contra outra parlamentar Bia Kicis do PSL a gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz assórdida e vou com ataque com essa vaga Bia assórdida Bia assórdida Bia Kicis sórdida uma coisa assim o gabinete do ódio de Joyce Hasselman também se dedicava a fazer memes esse foi para ironizar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro os comparando a personagens do seriado Chaves a deputada também pede que os assessores atuem como apoiadores veja esta mensagem a parlamentar manda todos do gabinete trabalhar o dia todo e todo o final de semana para divulgar a hashtag somos todos Joyce e diz que em hora de crise precisa de todos em outra mensagem de áudio Joyce fala como devem ser feitos os comentários nas redes os negócios mais bem feitinhos né Carol umas mensagens melhorzinhas não só assim vai vai guerreira é isso aí umas coisas de ó agora sim vamos trabalhar pelo Brasil confiam no seu trabalho agora estamos vendo quem está certo nessa história entendeu nessa linha a mensagem foi para a assessora de imprensa de Joyce Hasselman Caroline Marcelino está lotada no gabinete da deputada mas antes teve com a parlamentar na liderança do governo no congresso ela e Cristiano Belchior chefe de gabinete da deputada são os responsáveis por administrar a rede um grupo de whatsapp de onde eram coordenadas as ações na internet dos assessores com perfis falsos a foto do grupo rede era uma faca na caveira imagem símbolo do BOP batalhão de operações especiais assim que o grupo foi criado chefe de gabinete Cristiano Belchior escreveu equipe vamos lá a situação é a seguinte líder pediu que nós todos todos sem exceção estejamos atentos às redes todos Carol veio de uma reunião e trouxe uma demanda dela é para fazer sem mimimi Carol está coordenando a comunicação decisão da líder e sob minha supervisão nós todos temos nossas funções dito isso vou ser bem sincero com todos ou faremos o que ela quer ou quem não fizer está fora falo isso porque ela foi bem clara comigo no grupo rede é possível ver que depois de uma postagem da deputada sobre a saída de Jair Bolsonaro do PSL Carolina Marcelino encaminhou mensagens que seriam da própria parlamentar pedindo a ação dos assessores para que eles botem para quebrar nos comentários e que façam 10 comentários por perfil os assessores pagos com verba de gabinete vejam né a deputada denunciou e acusou os apoiadores do presidente de fazer exatamente o que ela estava fazendo no seu gabinete veja que a PGR pediu a abertura de investigação por conta dessas denúncias e provas materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu estou apresentando e você pode ver essa matéria na íntegra mas pasmem o Supremo não abriu a investigação pedida pela PGR por que será né bom um outro é um outro uma outra testemunha nesses inquéritos é justamente justamente aqui o Alexandre Frota que é ligado umbilicamente a Luciano Ayan que vem a ser né praticamente um fundador do MBL MBL e a gente tem aqui né um material apresentado pelo Kim Panha mais tempo que mostra que o próprio Ayan do MBL fala né que a pesquisa dele os dossiês produzidos por ele instrumentalizaram aí é o que a deputada apresentou e o que o próprio Alexandre Frota apresentou não só na CPI como também nos inquéritos saiu da CPI e foi para os inquéritos não podemos esquecer segundo matéria do UOL que também há mais tempo atrás essa matéria de 2019 o MBL mantinha uma rede de blogs de informações que era utilizada para atacar políticos numa operação muito parecida novamente com a acusação e algum tempo depois nós tivemos o próprio integrante do MBL preso numa operação policial por conta de uma série de denúncias ligadas ao MBL e quem vem a ser o MBL aí o aliado de primeira hora de Sérgio Moro chegando ao ponto de Moro falando que MBL é mais importante do que os próprios partidos estão começando a entender essa rede fica muito difícil pensar que esse pessoal não está operando em conjunto há muito tempo o MBL é um grupo que faz qualquer coisa pelo poder está envolvido numa série de histórias escabrosas teve essa denúncia do Ministério Público de São Paulo que é uma investigação que está em curso e que inclusive envolve denúncias de corrupção ligadas a tucanos em São Paulo que saiu recentemente no Estadão e nós tivemos obviamente aquele escândalo do deputado Arthur Duval fazendo a sua tour de blondes lá na Ucrânia aqueles comentários absurdos que geraram aí uma espécie de fricção mas mesmo assim Moro continua com o MBL o MBL foi para a União Brasil e o Moro foi atrás e para finalizar toda essa operação para acabar com o presidente desde o começo e hoje para mim fica claro que Moro foi um cavalo de troia dentro do governo Bolsonaro nós tivemos o grupo antagonista a Cruzoé operando desde 2019 para instrumentalizar esse processo e criminalizar a direita quem não lembra dessa reportagem do Felipe Moura Brasil do antagonista da Cruzoé isso ainda em outubro de 2019 lembrem começou aí a briga dentro do PSL para criminalizar os integrantes aqui do movimento conservador os apoiadores do presidente quando Moro saiu do governo ele foi ser colunista da Cruzoé e a Cruzoé o antagonista faz em campanha abertamente para Moro até hoje essa que é a verdade e aí o que que nós temos agora Moro tinha esse projeto presidencial não deu certo a derrubada do presidente apesar de ter enfraquecido o governo a tentativa de derrubar do presidente quando ele saiu do governo o PSL se uniu ao DEM para fazer o partido União Brasil o Bivar virou presidente desse novo partido e a ala do DEM do partido não quer saber de Moro como candidato a presidente isso fez o Moro ir até o Podemos que aceitou então colocar ele na chapa presidencial se imaginava que haveria um apoio popular que ele subiria nas pesquisas mas isso não aconteceu e aí a candidatura de Moro encolheu os próprios líderes do Podemos passaram a pressionar Moro para que ele saísse como senador ou deputado ele deve ter pensado se for para eu ser candidato a senador ou deputado melhor eu ir falar com o meu amigo Luciano Bivar o sujeito que está por trás como a gente viu até pedindo prisão de ex correligionários seus de deputados que eram do PSL Moro foi lá falar e fechar o acordo com o Bivar ou seja se alguém tinha dúvida do que que Moro representa está aí Moro e Luciano Bivar e nós tivemos aí o pessoal do DEM dentro do União Brasil já dizendo que não vão aceitar esse negócio já estão querendo até impugnar a filiação de Moro depois que Moro falou que pode vir a ser sim candidato a presidente e não queria ser candidato a deputado federal que aparentemente foi o acordo então nesse processo Moro traiu Bolsonaro traiu a própria Lava Jato produziu a perseguição a toda direita brasileira usou o partido podemos traiu o podemos e agora está nessa posição humilhante em relação a possibilidade de ser impugnado no partido que ele foi e não poder disputar nem mesmo para deputado estadual e é tudo isso que me levou a acreditar além de várias outras coisas não falo ali aqui tudo porque senão seria um vídeo de algumas horas mas a gente pode ainda desmembrar mais dessa história tem mais coisas por trás dessa história mas é tudo isso que me faz acreditar que Moro não só traiu a todos nós como traiu também o Brasil